Crash Anythings Adventure é um jogo de Crash Bandicoot 2D feito por fãs que se parecem um pouco com os jogos Crash Bandicoot originais misturados com Sonic the Hedgehog. Mas tem muito a sensação dos jogos Crash originais, exceto por ser em 2D. Se bem que também existem Crash oficiais e em 2D. E é muita diversão com a quebra de caixas, coleta de maçãs e destruição de lobos. Uma das coisas mais impressionantes sobre este jogo feito por fãs é que ele foi desenhado a mão e parece ótimo com seu visual brilhante e vibrante. Talvez um pouco retrô, mas quando você percebe que é desenhado a mão, torna-o ainda mais bonitinho e interessante. Se você gosta da franquia Crash Bandicoot, vale muito a pena dar uma olhada nesta versão que é feito por fãs. Jogos antigos hoje em dia ainda estão em alta e acho que nunca vai sair de moda e este fã-made deixa a impressão que ele está sendo desenvolvido pensando neste tipo de público. Tchau! A CIDADE NO BRASIL